Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu, ao menos, tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum, que quer dizer, Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer a menina. Reflexão A tua fé te salvou Marcos capítulo 5, versículo 34 A leitura de hoje insiste no tema da fé, que nos transforma de pessoas doentes, sofridas em testemunhas de Jesus. Ao curar a hemorragia e ressuscitar a filha de Jairo, Jesus não está apenas excluindo o sofrimento da vida deles, mas está lhes ensinando que, ao permanecerem fiéis a Deus, em meio aos sofrimentos, eles já estão em comunhão com a vida de Jesus. É esta a nuvem de testemunhas, de que nos fala a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. A assembleia incontável de cristãos anônimos, que, pondo de lado todo o fardo e pecado que nos cerca, correm pela paciência no certame que lhes é proposto. Que nosso testemunho de fé ajude a salvar e a restituir a saúde e a vida de muitos de nossos irmãos e irmãs. E quanto a nós? Será que temos fé? Ou será que a cada dificuldade que a vida apresenta, começamos a murmurar? Será que não seria melhor louvarmos a Deus também nas dificuldades? Reflita! Tenha um ótimo e abençoado dia!